Música Opa queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra esse canal do Youtube E eu acho que é o primeiro tutorial de maquiagem que eu trago aqui em 2018 E só pra começar com muito glitter, muita purpurina, muita viadaso, meu amor, nessa época do ano incrível Que é o carnaval, que a gente consegue o que? Desenterrar as nossas paletinhas cintilantes coloridas sim Pra fazer maquiagens coloridas, maquiagens com muito brilho e tudo que a gente mais ama Porque se não for pra brilhar, eu nem saio de casa, entendeu? E hoje eu vim trazer três propostas de maquiagem super simples e super fáceis de fazer Eu acho que a mais ousada dentre as três é essa última que eu gravei E tem sobrancelha de glitter, meu amor, porque o cara é close, o cara é purpurina, entendeu? E é o primeiro vídeo que eu tô com o meu cabelo todo colorido Então, gente, vocês gostaram do meu novo hair? Muito trabalho e muita dor pra chegar nesse cabelo Chega de falar, né, amores? Que eu sei que vocês querem ver o tutorial dessas maquiagens Então vem comigo, assina esse vídeo pra aprender todas elas A primeira coisa, vocês vão pegar soro fisiológico e dar três a quatro borrifadas, tá, amores? A segunda, pega uma tampa pra secar esses soros Até pobre não tem leque, mas tem tampa de panela, né, mona? Ai, vamos lá Terceira coisa, pega aquela paleta iluminadora favorita Eu vou estar usando a minha da Ruby Rose E vou estar pegando a primeira sombra, que é a máscara cremosa E dar batidinhas no meu rosto Vai fazer com que não arraste os produtos que estão por baixo, né, que eu fiz toda a pele Com a base, corretivo e tal E vai ajudar nossas próximas sombras, que é essa branca e a dourada Pra ficar ainda mais cintilante, ainda mais brilhoso Ai, gente, eu quero é isso, um carnaval, sabe? O ano todo, porque eu adoro iluminadorzinho Então, tá que iluminador aí, tá vendo, gente? Olha isso, olha esse iluminador Todo alegre, viado Agora a gente vê um glitter E passa um pouquinho de babinha, mona Passa a babinha, bota lá no glitch E vamos aplicar nessa cara E não tem segredo Eu vou estar aplicando aí onde eu passo o iluminador Pra ficar ainda mais cintilante, ainda mais bonito Ainda mais glitter, mais tudo que a gente merece No carnaval e no ano todo, não é mesmo? Olha só, menina, que alegria Gente, real, vê Não tem segredo Vai passando glitter onde você quer E fica toda mostrada Não pode ser um brilhozinho, viado Tô aplicando aí também nas laterais da minha testa Eu quis muito, sabe? Achei que ficou bonito E o bom é você dando batidinhas Pra não arrastar, como eu já falei A base dos produtos tá por baixo Dando batidinhas e vai espalhando aí Com cuidado que você vai ter o efeito E a cintilança que você quer Pego na pontinha agora, com o dedo midinho E pego um glitter e coloco no arco do cupido Eu achei que ficou bem diferente O que vocês acharam, sério Eu amei Amei real Acho que ficou bonito, diferente E legal, né, mores? É, brilho tá valendo Pode tudo Ó pra aí, menina Close Brilho, viado Arrasei Vamos agora desenterrar as paletinhas cintilantes Coloridas que a gente tem Pega com um pincelzinho Passa mais babinha Escolha a tua sombra favorita Eu quero essa lilás pra combinar com o meu cabelo Não vou mentir E vocês vão aplicando aí Entre os cílios inferiores Fazer como se fosse um delineado Só que invertido, sabe? Na parte de baixo E eu puxo ali o gatinho Tá vendo? E onde não tem sombra Onde não pegou A gente faz o quê? A gente retoca mais Põe mais sombra O bom da babinha faz com que A sombra não esfarele Então ela fique no cantinho Onde a gente colocou Você vai colocar no lugar X Fica no lugar X Não vai pro lugar Y Entendeu? Então a babinha É o segredo dessa maquiagem Sabe? Olha só Fica mara Agora vamos com máscara de cílios E vamos aplicar muita máscara Muitas camadas Eu não coloquei cílio postiço Porque como eu ia gravar outros stories É dar muito trabalho pra tirar, sabe? Então eu optei só pela máscara mesmo Mas bota cílio postiço, mona Quero aqueles cílios bem drag Nesse carnaval, entendeu? Porque se não for pra ser drag Eu nem quero Vou estar usando agora Esse batom maravilhoso da Queen Olha só, gente Que batom mara Ele é mate Mas ele não é 100% mate Ele tem uma textura mais cremosinha Então fica bem legal E bem bonito E olha só A cor desse batom Eu simplesmente amo Vê isso? Gostasse? Segunda make Volta com um pincelzinho Esponjinha Pega uma sombrinha que você quer De preferência uma sombra clarinha Só que cintilante Eu volto usando essa rosa E a gente vai iluminar Apenas um canto interno Então assim A sombra colorida Vê como fica diferente Fica bem legal Sabe? Então pega a sombra cintilante Colorida que você quer Só pra iluminar o canto interno Porque já faz uma diferença grande E fica bem bonitinho na make Faça a mesma coisa do outro lado Não tem segredo O bom da babinha é isso, amor Colocou a sombra Ela vai ficar naquele lugar E vai pigmentar ainda mais Tá vendo? Bafo Amei Viva a babinha Não é mesmo? Olha Toda mostrada da menina Vamos aplicar agora A máscara de cílios Então Já sabe, né? Muitas camadas Eu já tava com um pouquinho da outra Então não fez tanta diferença Mas aplica várias máscaras Se quiser Coloca a cílio postiço mesmo Que é pra gente usar E abusar nesse carnaval Com cílios bem vrá Entendeu? Eu vou estar usando Esse batonzinho agora Da Color Trend Esse aí bem hidratante Esse bem rosinha Eu acho que ficou bem legal Na proposta da make Já que tava tudo rosa Ah, vou colocar um batom rosinha hidratante Bem assim Bem Bem fresquinho, sabe? Olha Gostasso Terceira e última make Vocês vão pegar um pincel chanfrado E vão aplicar cola Na sobrancelha de vocês Pode ser qualquer cola Até eu já tava com a sobrancelha feita Que eu tava gravando outro vídeo Então passa cola E, amores Não tem o que fazer, né? Pega o glitter novamente E vocês vão pegar Com o mesmo pincel Com muito cuidado E vai contornando Toda a sobrancelha de vocês Com glitter Se a minha sobrancelha Não tivesse feita Assim, pintada, né? Porque a minha sobrancelha É quase raspada Eu com certeza Não estaria com ela Pintada por baixo Porque eu queria muito glitter E muito glitter mesmo, né? Ficaria acho que ainda mais cintilante Se eu não tivesse pelos Então cuida também Na cola que vocês vão usar Eu tô usando uma da Acrylex Que é permanente Mas como eu não tenho muito pelo Praticamente não tenho, né? Porque eu raspei Então eu não fiquei com medo De arrancar os pelos todos Na minha sobrancelha Fica aí a dica pra vocês E é só contornando Toda a sobrancelha de vocês E olha só a diferença, gente É bafo É bafo, é bafo É pra quem tem ousadia E quer abusar E usar nesse carnaval Tá vendo? Já aproveitei Os olhos iluminados com rosa E abalei Agora venho com esse batom Super rosto Também da Color Trend E vou aplicando aí nos lábios Que eu quero essa make Super violet Entendeu? Com essa cor de 2018 Pra olhar pro arroba E dizer Dá vontade, né? Arroba Então, gostaram? E vamos pra pegar Máscara de cílios Então aplica só mais um pouquinho Eu botei só pra disfarçar mesmo Que meu olho tava cheio de máscara Por conta das outras maquiagens Eu acho que é isso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessas três propostas de maquiagem Que eu trouxe aqui pro carnaval pra vocês Eu fiquei muito feliz em poder estar gravando Deu muito trabalho, Camila Prova viva aqui, né Mila? Olha, a bicha me irritou com esse rosto Mas conseguimos gravar Eu tô aqui publicando pra vocês Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo Se vai fazer alguma maquiagem Já sabe, deixa o seu like Comenta aqui embaixo Qual a maquiagem você mais gostou Dentre as três Não se esquece de me seguir Nas redes sociais Tá tudo aqui na frente Tá tudo linkado aqui embaixo É tudo reiki negreiros Vai lá no blog Vai ter foto no blog Dessas maquiagens Sempre libero post por lá Não se esquece de me seguir Nas redes sociais Tá tudo aqui na frente Tá tudo linkado aqui Eu já falei isso, não foi? É filha Mas eu tô tudo linkado aqui E é isso Um super beijo E teremos mais vídeos aqui De carnaval Porque eu ainda tenho coisas Pra falar pra vocês, tá? E até o próximo vídeo Tchau Tchau